Salve, salve rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui, Academia X-Pump, a equipe aqui X-Pump, Tim, segue a gente lá rapaziada, se liga aí, hoje não tá todo mundo aqui, mas veio essa galera dar aquela fortalecida no vídeo, bacana, começando de lá pra cá, ó, vem filmando a equipe, legal, 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 então, hoje a gente vem com essa proposta aqui, a gente vai passar um treino pra você que vai iniciar na academia, a gente vai fazer aquele treino, onde a gente vai estar passando dica, a gente vai fazer um treino de pênito e tríceps, legal, onde é que eu tô? Eu tô aqui da equipe, né, pra tá demonstrando aí, eu também vou pra, pra dar aquela ênfase também, né, e vamos ver o que vai dar isso aí, show de bola! Ô, Du, e o que os caras vão tomar de pênito? Então, por enquanto, a gente já tá, sem o padrão já tomar essa água aqui da Bonaponte, que nem é da Bonaponte, entendeu? É a brinco do medouro aqui, mas que tá suado, bora lá? Solta a vinheta aí, rapaziada! Vamos começar aqui nessa primeira execução aqui de supino reto, bacana! A gente vai começar com uma carga baixa, é um aquecimento, ainda é um aquecimento, partimos do aquecimento de ombro e vamos fazer aqui o medial de peito no supino reto, meio do peitoral, tranquilo? Vou fazer uma execução aqui, não vai ser até a falha, só pra aquecer e a gente vai fazendo uma proteção de carga, show? Essa barra aqui, ó, ela já tem uma medida própria, se a sua barra lá na sua academia não tiver essa medida, você começa medindo das alícias, tá? Até chegar num ponto em que você consiga o 90 graus aqui, que é o que a gente pede na educação física, bacana? Então, olho sempre na barra, pra você centralizar aqui e não ter um desperdício de força. Bom, fiz aqui medir, tirei a barra, vou mandar ela lá no meu peitoral, ó, cotovelo, não tô jogando ele tão pra frente, nem tão pra trás, eu tô aqui, ó, fazendo uma execução limpa, importante também aqui na parte do meu dedo aqui, acompanha no meu dedo, ó, você que tá iniciando, faça essa pegada fechada aqui pra não sofrer uma lesão aí, se machucar na academia, tranquilo? Vamos fazer uma série, uma certa cadência, não precisa correr o movimento, vamos sentir esse movimento, tranquilo? Isso aí, mais pra frente a gente vai trabalhar um negócio chamado consciência corporal, tranquilo? A gente vai fazer uma série aqui, alta, um pouquinho mais de velocidade, só pra tá mandando uma informação, vamos enrigar esse peitoral aqui, pra começar essa série. Vai fazer um turno de 10 movimentos, bacana? Um. 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 Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable Oh yeah, no way Oh yeah, you know me, I have only a path I'm lonely, but damn, I'm going to rent I want no fake love, I want the real stuff Everybody listen up, cause I'll only say it once I'm gonna show you all the path If you want it bad, I'm gonna show you where it's up Yeah, how you can get it back Cause I ain't never done, I'll be number one Bora, 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 bora Vamos começar a aumentar a carga Vamos fazer aquela progressão legal Sempre com segurança Tá bom? Conseguiu? Foi? É isso Não tá tranquilo? Tá leve? Então bora colocar a carga Show de bola? Senta aí meu joão Bora lá meu mini physique Vai ganhar o mini physique, hein, mano Show de bola? Vamos lá Everybody wanna make millions But not everybody been working Everybody know they got brilliance But not everybody been searching Everybody rap about money and hoes But they got neither, everybody knows Always been keeping it real Every time that I'm spitting the flow I've been going to get it They not gon' forget it I've been going up They've been staying afloat My music been personal Telling my stories I'm telling the truth And my life been exposed Talking to fans And we in it together I'm never gon' turn Even under the pressure I'm keeping it true to myself Don't matter to me If the curtains are open to close Everything I wanted I got it Always wanted more So I'll never be stopping Everyone asking When a new Beleza? Vamos lá meu jovem Show de bola Vamos pra mais uma execução aqui Tá bom? A gente vai tá aumentando a carga aqui Legal O aluno conseguiu Ele tá desenvolvendo no treino Ele já tem uma certa maturidade muscular Pode pôr peso? Com segurança vamos Aí 3 vs Fazendo propaganda de outra marca aqui Chama nós 3 vs Legal? Vamos lá então Sem contar né Que o nosso figurante aí A vilão Chegou atrasado De novo Vai falar que não tem um Chega atrasado Toda vez Nosso Uberlog Nosso Uberlog Vai sair no próximo vídeo Aguardem A gente vai fazer um vídeo No Uber lá Nosso Uberlog Uber Cats né irmão? Filma aí Uber Cats É Uber Cats É Uber Cats pai? Uber Cats chama nós É nós Bora lá Bora lá Voltou aqui Voltou aqui Vamos filmar aqui Vamos filmar aqui Show Vamos de sério Vamos de sério Subiu O laguninho O cara tá travando aqui Ai caralho Show Show Calma Deixa que ela saia Vamos lá Vamos lá O que vai contar? Eu? Eu? Eu vou contar? Então vamos lá Back to the room Let me show you My pet Yeah Your body feels like taking on a drug You got me feeling good Yeah You got me feeling numb Everything you do I can't seem to get enough You got me feeling good Yeah You got me feeling numb Touching on your body Feels like taking on a drug You got me feeling good Yeah You got me feeling numb É tudo Bora lá Bora lá Bora lá Próxima série Vamos fazer um inclinadinho Show Vamos de crucifixo Que a gente já fica por aqui mesmo Tranquilo? Partiu então Vamos pro segundo movimento aqui De peitoral Vamos trabalhar mais essa lateral aqui Vamos chamar o base lateral de peito Tranquilo? Crucifixo Legal? Vamos então pro crucifixo aqui Vamos fazer a execução aqui Passando pra eles Tá bom? Show de bola Vai mandar aqui Cotovelos sempre semi-flexionado Aqui ó Cheguei Até embaixo Não mandei a mão em cima Não mandei a mão embaixo Não tem aqui ó Tá? Paralelo aqui ó Ó o meu tronco Tá bom? Fiz aquela execução Dei aquela travada no peitoral Chegar próximo aqui do peitoral Frio no peitoral Show? Travei aqui ó Os cotovelos continuam semi-flexionados Bacana? Voltei Fiz a execução do movimento Voltei já fazendo aquela contração monstra Legal? Tranquilão? Beleza? Sempre nesse pico de contração de cima Legal? Então vamos lá Só um minuto aí não Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Ficou muito bom Chama aqui Chama aqui Vamos lá Cotovelo pra fora Sempre apontando pra fora E ó Chama bonitinho Vai Faz o meu peito Everything you do When you leave chemistry Feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you That's when you leave Your body feels like taking on a drug Na segunda tomada eu não falo nada né? Tá gravando o filme ainda Tá gravando? Tá Então filma o cara rapa Tá gravando o filme Show de bola Faz mais uma nauca Agora rapidinho Deixa eu fazer movimento aqui Me tranquilo tá bom? Com esse mesmo peso Tranquilo O peso tá bacana? Mantenha sério Vamos lá Vamos tentar fatigar Essa musculatura Gente Lembrando Já são pessoas aqui Que estão fazendo uma demonstração Mas já são pessoas que malham na academia No treino de iniciante Mas Vamos lá Faz a execução É um treino de iniciante Porém Que já malham né? Tá bom? São movimentos simples Tá? Não exigem tanta técnica Mas a gente tá mostrando a técnica aqui Principalmente falando a respeito de Expressão corporal Tá? Vamos lá Continua mandando Show de bola Meu querido Isso Bora lá Vamos 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 lá Legal a gente também Fazer um treino Bem tranquilo Porém meu Evita dar bastante tempo de descanso Pra você manter aquele aquecimento dos ombros E manter o músculo No pico da contração Tranquilo? Pausa Pode mandar a série meu curador Não Manda a bala Manda a bala A série interessante é estar desgançando 40 segundos a 1 minuto 1 minuto se você Tá trabalhando com uma intensidade maior Nesse caso aqui a gente tá tranquilo Legal? Intensidade 40 segundos Manda a bala Seu meu Não vai se contar a brincadeira Viu meu Do salário Do salário Beleza Beleza Vamos aí pro terceiro movimento aqui Tranquilão Então vamos lá A gente vai fazer um super inclinado O que a gente tá buscando aqui Vai buscar a parte do quadrado do peito Superior do peitoral Beleza A função simples também Dá Sem muita carga Legal Só pra gente tá se tornando aí Mais um âmbito no peitoral Tranquilo? Sempre com cuidado E desenvolver Vamos lá Naube Vamos dar bala O que? Oi Puxa aqui pra mim Beleza Vamos pular aqui Essa porção external aqui Pode pular Beleza Poxa aqui pra mim Beleza Como aqui o câmera 2 vai se chamar Vai fazer aquele Que ele top Senta lá meu bom Vamos lá Vamos dar aquela regular Olha que continua 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 Reculou Bora Tranquilo? Bora Vamos lá Pegou Viu? Viu? Mandou lá na caixa Tranquilo? Aquela respiração Legal? Olha que foco aqui no peitoral gritando Bora Suf Tranquilo? Bora Segue Série Segue Série Bora Aguardar Beleza Finalizando aquele treino de peito A gente vai começar o que? Treino de tríceps Tranquilo? Vamos fazer uma extensão barra É treino simples É treino tranquilo A gente vai fazer uma execução aqui Beleza? É um treino que dá para a gente estar fazendo uma progressão de carga Dá para a gente estar desenvolvendo Bacana? Como vai ser? A gente vai ficar Mantendo os cotobeiros aqui Paralelas ao tronco As pernas Zona de conforto Beleza? A perna zona de conforto está aqui Prefiro aqui Então vou ficar aqui O cabeamento Meu Tenta manter a linha aqui do cabo Sempre reta Tenta não jogar para cá Que a gente joga Acaba jogando O músculo do ombro Então vamos vir aqui Tentro frio Vamos andar A série sempre aqui Fazendo uma extensão completa Fazendo uma flexão de cotovelo completa Bacana Vamos lá Mandou aqui A gente também vai fazer Séries cadenciadas Bem legal, né? Aí eu te pergunto, meu irmão O que é que se passa na cabeça Daquele cidadão, querido? Cortava de dois Eu não tenho a família Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho É bicha É bicha Você vai fazer certo? Eu vou iniciar aqui Se ele tremer aqui A gente vai desligar o ventilador Vamos lá Eu sou na frente da câmera É o Robert Eu sou o Robert, cara Vem, vem, vem Chama aqui, ó Nove Dez Acabou? Tá bom O cara quer fazer mais Tá empolgado Só vez Sabe sério, sabe sério Um Sai daí, meu Fica atrapalhando a gravação Quatro Caralho, o maluco é bravo Porra Dois Show de bola Espera aí, só um minutinho Agora vamos lá Acertou? Vamos lá Funciona assim Agora a gente vai fazer Um outro movimento De tríceps Bacana A gente vai estar Fazendo como? A gente vai fazer um movimento inverso Beleza? Um novo estímulo pro tríceps Legal? Hoje eu vou estar demonstrando aqui pra vocês Os meninos já sabem aqui Estão até ansiosos pra fazer aqui Menino do beat Filma, menino do beat Salve, salve, galera Tamo junto, hein? Vamos lá Segue aqui, ó Beleza? Ficou aqui essa pegada Supinada Agora a gente vai fazer uma pegada Pronada Tranquilo? Então vamos lá A posição aqui embaixo É zona de conforto Contanto que você Esteja bem aqui No movimento Legal? Então vamos lá Ajuda aqui lá embaixo Dei o pump no tríceps E ó Um Dois Legal? Canta aí O garoto do beat Quatro Show de bola Era só pra treinar Só Vamos lá Vai Náugues Chama Quer diminuir o peso? Não Vai chegar na mesma série? Show de bola Vamos lá Vamos 1 2 C'est bon Chico 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 Mano Você tem demência? Ah Sabe o papai No bio É os meninos Prodígio e Dudu Aqui Tudo roteirizado Tá maluco Isso aqui Tá assistindo a B.E. Todo dia Pra fazer esse vídeo Então bora lá Vai Mais uma série Mais uma série Mais o garoto rindo Chico 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 E aí, garoto? Garoto? Aí não, né? Garota não faz, pô. Vou contar um segredo do meu, que tá no primeiro vídeo, que tá no meu dinheiro. Rapaziada, dando sequência aí, beleza? Vamos! É. Agora a gente vai, aquele momento de descontração. Porra, de novo! Aí eu te pergunto, moleque, vamos lá filmar aquelas crianças, vamos filmar eles no Whatsapp. Aí, ó. É, velho. De novo, meu irmão. Você tá com os contatos aqui, velho. Esse treino de perna cruzada aí, Gui. Esse aqui é o famoso quadríceps meio termo, né? Aqueles caras que treinam pela metade. Vamos, galera. Beleza? Dando sequência aí, legal. Mais uma variação aqui do tríceps, onde a gente consegue pegar os dois planos do tríceps. Legal demais, né? Então, vamos lá. Vamos de série, que é o que a rapaziada quer, tá bom? A gente vai fixar aqui, ó. As cotovelas aqui no tronco do corpo. Legal. Interessante que quando a gente parte uma cordinha, é um movimento um pouquinho mais complexo. Então, a gente tende a abaixar a carga. Tranquilo? Vamos lá, a gente vai fazer uma extensão até que chegue assim, ó. Na linha do quadril. Chega na linha do quadril, a gente vai abrir lateralmente aqui, tá bom? Pra dar aquela esmagada no tríceps. Show de bola? Chama aqui no tríceps, pra gente ver ele gritando, ó. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos reduzir essa carga aí. Sequência, meu homem. Vai lá. Mini Cristiano Araújo. Bora, Naugasso. Um. Ô, Naugasso, a gente pisando. Dois. É um jogo de pimbolim, você toca seu. Três. Sete. Ficou, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Filma aqui, cara. Já valoriza, já valoriza. Nove. Dez. Aê, moleque. Bora aqui. Esse moleque do beat aqui tá mostrando, irmão, hoje, hein, bicho? O bicho tá empolgado. Tomou um pré-treino? Tomou um pré-treino? Tomou um pré-treino? Sempre, né? Não tomou, irmão? Não chegou? Não. Você é burro, cara? Que loucura. Cadê o burro? Um. Quatro, cinco. Dois. Produção. Final. Final. Produção. Produção. Ânimo. Tá malhando o que? Tá dormindo? Malha? Direito, vai. Ânimo. Eu estou sentindo uma treta. Vai. Vamos, por favor. Bora, hein? Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Um, beat se for bom aqui, vai. Dois. Olha, é bacana, hein? Vamos, ó. Segundo vídeo do canal, eu tenho treta, mano. Vamos, ó. Vou demitir esse beat, velho. O beat está acompanhando, ele está acompanhando. Não, vamos lá, vamos falar aqui algumas palavras aqui, beleza? Meu, super satisfação estar fazendo treino para vocês aqui na Academia X-Pub, onde está localizado aqui na rua Valeriano Nardelli, número 81. Quer conhecer a gente? Quer conhecer a gente? São alunos da academia, beleza? Cola aqui. Legal, fortalece a família. Vamos curtir esse vídeo. Esmaga legal lá no botão de curtir, segue a gente lá no YouTube. A gente está lá como... X-Pub, gente. Show de bola, velho. X-Pub, gente. Queria falar mais umas palavrinhas aqui. Pouca coisa, eu não sou político não, tá bom? Mas obrigado mesmo lá pelo tanto que a gente foi recepcionado aí nesse canal, tá bom? Que está dando bastante certo. Os comentários, a gente está tentando responder todos os comentários lá. Não são muitos ainda, mas a gente respondeu todo mundo. Legal, você quer que a gente faça alguma coisa? Quer que a gente lança desafio? Quer conhecer o resto dos participantes? Quer impor alguma coisa aqui no canal? Quer participar do canal? Então vem. Fecha aqui a família. Vamos desenvolver. Legal? Vai, faz a propaganda aí, senão o garoto propaganda. Galera, se vocês estiverem interessados aqui, uma Valeriana Nardelli. Valeriana Nardelli, preço 31 aqui, academia X-Pump aí. Vai, Fortaleza. Preço bom aí, usa o cupom do mostro. Cupom do mostro, vai. Cupom do Zão aí, 5% de desconto, tamo junto. E aí, Naldas, como é que está o treino, Naldas? Como é que está o treino, Naldas? Não, não é que está o treino. Ah, tá? Ah, 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 ah.